Só de treinos para o técnico Zé Ricardo tentar ajustar todos os setores do time. A gente precisava trabalhar tudo, tanto na nossa zéia de bola, na nossa primeira fase de posição, também numa fase de finalização da jogada. Além de uma nova postura do time em campo, o elenco vai ganhar caras novas. Às vésperas da estreia na Série B, o Vasco anunciou um pacote com quatro reforças. Para o ataque, o clube contratou o Eric, artilheiro do Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga, o Zé Vitor, vice-artilheiro do Catarinense pelo Marcílio Dias, e o chileno Carlos Palacios, de 21 anos, que vinha jogando pouco no Internacional. Também chega ao lateral direito o Gabriel Dias, que vem do Cruzeiro. Mas é difícil que algum deles esteja à disposição para a estreia na Série B amanhã, contra o Vila Nova, às sete da noite, em São Januário. A novidade mais provável em campo é o atacante Lucas Oliveira, que chegou no mês passado, depois de jogar o Campeonato Carioca pelo Bangu. Um time em formação.